A gente fala mais um pouquinho do Verdão no nosso Bate Pronto Curitiba, porque o Rogério Scarione tá de volta pra esclarecer detalhes da permanência ou não do Marcelino Moreno, Rogério. Pois é, TT, esse assunto que vem movimentando bastante o noticiário do Curitiba, né? A torcida coxa branca, inclusive, pergunta a todo momento e não é por acaso, porque a gente tem atualizações, tem novidades em relação ao Marcelino Moreno. Eram praticamente todos os dias, né? Ele que tem sido muito assediado pelo mercado desde o mês passado, ainda no final da última temporada, a gente já informava sobre o interesse de alguns clubes, principalmente do futebol brasileiro, né? Caso do Botafogo, Corinthians, o Vitória da Bahia, que também fez propostas pelo Marcelino Moreno, mas que não agradaram a diretoria do Curitiba e realmente estavam muito abaixo daquilo que a SAF do coxa pretende pelo jogador. A proposta do Vitória era em torno de 5 milhões de reais. O Curitiba pensa em pelo menos 3 vezes essa quantia, então não chegou em nenhum momento em estar perto de acontecer o negócio, ao contrário do que muito foi falado por aí. E a gente sempre bateu na tecla de que a diretoria do Curitiba tinha uma posição muito firme em relação ao Moreno, que o valor mínimo ali pra uma negociação giraria em torno de 3 milhões de dólares. E aí, realmente, a proposta do Vitória não chegou perto disso aí. Nas últimas semanas, um clube que buscou muito e tem interesse, inclusive, e realizou propostas, foram pelo menos duas propostas oficiais para o Marcelino Moreno, foi o Lanús, clube da Argentina, clube onde o Marcelino Moreno se tornou jogador profissional e onde ele é ídolo. Onde ele disputou uma final de Libertadores e é um jogador muito querido pela torcida, ele tem movimentado bastante ali as páginas nas redes sociais que são dedicadas ao clube e a torcida está bastante eufórica com essa possibilidade de negociação com o Marcelino Moreno. A primeira proposta pelo Moreno foi de um empréstimo até o final do ano com a obrigação do Lanús comprar o Marcelino no final da temporada. E aí, os valores seriam fixados em cerca de 12 milhões de reais. E a diretoria do Curitiba não teve interesse. Primeiro porque as condições do negócio não eram vantajosas, o Curitiba cederia seu camisa 10 imediatamente e só começaria a receber a partir do ano de 2025. Então o Curitiba não teria nenhuma compensação financeira neste momento. E isso já era o suficiente para o Curitiba rejeitar a proposta. E além disso, o valor, 12 milhões ainda é abaixo dos 15 que o Curitiba quer e a diretoria, ao viver, bate o pé e diz que não sai negócio com menos do que isso. E aí o Lanús tentou, na tarde de ontem, uma nova investida pelo jogador, enviou uma proposta de compra imediata pelo atleta. E aí os valores seriam exatamente os mesmos, os 12 milhões de reais, com a diferença de que seria pago agora e não só no próximo ano. E a diretoria do Curitiba já respondeu essa proposta, ainda ontem foi dada essa resposta e bateu o pé. O valor ainda não chega aquilo que é desejado pelo clube, então não tem negócio. O Curitiba recusou a nova investida do Lanús pelo Moreno. O Moreno segue jogador do Curitiba, o discurso é muito claro, existe um valor mínimo, menos do que 3 milhões de reais. O Curitiba não conversa, não aceita, não senta na mesa para debater e discutir uma transferência do jogador. E além disso, ele está nos planos do Guto Ferreira, ele faz parte ali do que o Guto pensa para o clube. O Curitiba ainda pensa em reforçar seu elenco, inclusive, para jogadores que atuam ali na ponta esquerda, que é onde o Marcelino Moreno pelo menos atuou grande parte da temporada. Ele também é um meia, pode jogar mais centralizado, mas atuou na maior parte da temporada pelo lado esquerdo do ataque. O Curitiba deve sim reforçar esse setor, mas o Curitiba não pensa em vender o Marcelino Moreno. Pode sair negócio futuramente? Se algum clube pagar aquilo que o Curitiba deseja? Pode. A diretoria deixa claro que nenhum jogador é inegociável, mas todo jogador tem um preço. E por menos do que o Curitiba avalie esses atletas, a diretoria já deixou claro que não vai fazer negócio. O Marcos Vinícius Gusso até comenta, se a associação estivesse no comando, vendia o Moreno por 3 conto. É, pois é. O Curitiba está de parabéns. O Curitiba tem que ser aplaudido. Olha quantas propostas o Marcelino Moreno teve. O Rogério trouxe todas aqui. É à vista, é parcelado, é tanto dinheiro, é menos. Então o Curitiba quer os 15 milhões e o Curitiba não abre mão disso. O Curitiba está de parabéns. Ah, mas os 12 milhões do Lanús são à vista. Não importa. O Curitiba quer o valor que acha que tem que ser pago pelo Marcelino. Até porque o Curitiba contratou o Matheus Frizo, que é mais um meia central, é um cara mais cerebral. O Marcelino é um cara mais de um contra um. São dois tipos de camisa 10 diferentes. Que time na Série B que tem dois camisas 10 com essa qualidade? Nem o Santos com Casares e Otero. Nem o Santos com Casares e Otero. Me diga um time da Série B que tenha dois 10 com essa qualidade. Eu acho que o que mais equivale é o Santos. Casares e Otero? Acho que sim. Que não fazem uma boa temporada faz quanto tempo? Não, mas daí é outra coisa. É outra situação. Até porque Casares e Otero vão jogar juntos? Não vão. Duvido que não. Eu acho que é muito importante o Marcelino Moreno continuar no Curitiba. Muito se diz que tem que se montar um elenco de Série B, que aguente o tranco, que seja um jogo mais físico. Mas sem um cara, um diferente, também para em alguns momentos que você precisa de criatividade, armação de jogo, um chute de fora da área talvez, um jogo um contra um, você precisa ter esse cara também. Não é montar um time com 11 caras que são mais físicos e que você acha que vai ganhar a Série B. Não, você precisa manter o craque do seu time em qualidade técnica e o Curitiba acerta muito em continuar com o Marcelino Moreno. O Maicon Leal diz aqui, o Tio Pet deveria tirar o Marcelino do Coxa, o único que se salva nesse time. E aí eu pergunto para os dois, Vincenzo, será que os atleticanos aceitariam o Marcelino Moreno? E também pergunto para o Scarione, será que o Coxa aceitaria uma proposta do Atlético? Vamos lá então, acho que o Marcelino Moreno teria condição futebolisticamente de contribuir no elenco do Atlético. Isso muito também por uma saída do Vitor Buena agora, acho que pensando só no campo, pode ter sentido sim, pode ter espaço no elenco do Atlético. Fora do campo, por valores cobrados pelo que o Rogério tem noticiado, eu acho muito difícil que o Atlético invista num jogador que já é mais velho, tem quase 30 anos. 29. E arriscar uma contratação mais cara do rival e, por exemplo, ir atrás de um jogador igual o Zapeli, por exemplo, qual veio nos moldes, eu acho que seria mais interessante até para o Atlético ir atrás de um jogador no futebol sul-americano. Não está no perfil, né? Rogério, a pergunta para você, se o Atlético se propusesse a pagar o que o Curitiba está pedindo, o Curitiba liberaria? Eu acho que, Tete, eu acho que num caso como esse, talvez a Zapeli do Curitiba acabaria inflacionando um pouco os valores do Marcelino Moreno, né? Se eles pensam em negociar a partir dos 3 milhões de dólares, acho que se fosse para o principal rival, o clube da cidade, com todo o contexto, talvez esses 3 milhões seriam ali, teriam um acréscimo salgado, né? Para não sair negócio. E aí é 6, o Marcelino custa 15. Mas para você, para os nossos vizinhos aqui, né? Vou fazer para si especial, 45. Com irmão, com irmão. Para você que é com irmão, vai para 6, né? Para os outros é 3, é por aí. Mas eu acho que ficaria difícil, até porque é o seguinte, o Curitiba, ele adota um discurso de que o Marcelino Moreno não está à venda, ele está nos planos do Guto Ferreira. Então quem quiser esse jogador, que pague aquilo que o Curitiba quer. Aí se fosse o Atlético, o Curitiba ia querer mais ainda, né? Para dificultar o negócio com toda certeza. O Vitor Garcia dizendo que tem medo dele voltar para o Lanús. Muita gente participando e comentando a situação aqui do Marcelino Moreno. O Rogério Coelho, se o Lanús assumir a dívida que o Coxa tem com o Marcelino, é hora de dar tchau. O Paulo Sampaio dizendo que está gostando de ver a postura da Safi. O Dirceu Enes, que nos acompanha todos os dias lá em Ponta Grossa, tem que deixar o Marcelino no time. Afinal, ajudou a cair. Então, que ajude a subir. E tem vários comentários lá. Inclusive, minha mãe escreveu isso aqui no chat. Ah, mas será que o Marcelino quer jogar a Série B? E não foi a única, teve mais gente. O Marcelino assinou um contrato com o Curitiba sabendo qual era a situação do Curitiba. É o mesmo papo do Bruno Gomes, do Andrei e tudo mais. Só que tem jogadores que tem mercado que devem ser negociados. O Marcelino tem mercado e devem ser negociados. Só que o Curitiba tem que segurar. O cara tem contrato. Quando não dá certo, o exemplo do Luan, do Corinthians e depois do Grêmio. Foi para o Grêmio, o Renato Gaúcha, ele precisava ser abraçado e tal, vamos recuperar o atleta. Não recuperou o atleta, foi dispensado do Grêmio agora na virada do Luan. E ele manteve os mesmos problemas que ele estava tendo no Corinthians. E ele tem o contrato assinado e tem os rendimentos combinados contratualmente por 3, 4, 5 anos. O clube, quando o jogador não dá certo, tem que pagar os vencimentos. Quando o cara se machuca, tem que pagar os vencimentos. Quando o cara fica encostado, tem que pagar os vencimentos. Não pode atrasar porque o cara não atua. O contrato não é para jogar futebol. É para estar à disposição para jogar futebol. É esse que é o contrato de profissional no mundo da bola. É assim que funciona. Então, quando o cara tem contrato, ah, mas o time caiu. Se não tiver uma proposta e o Curitiba não quiser vender, que é o dono dos direitos econômicos do atleta, tem que ficar e tem que jogar e acabou. E o Curitiba está certíssimo. O Curitiba está tendo uma postura de que mostra que fez um planejamento e está seguindo ele à risca. Vamos contratar jogadores destaques da Série B. Porque contratou alguns. Arilson, Vini Paulista, Matheus Frizo, Rodrigo Gelado. Talvez a principal promessa desses nomes todos, o mais jovem, inclusive. Vamos manter o elenco. Tem caras que o Guto conta e vamos manter e não queremos vender. Está fazendo isso por enquanto. Vão ter saídas. O Curitiba vai ter alguns jogadores que vão ser negociados com outros clubes do Brasil. E até de fora do Brasil, como é o caso do Marcelino hoje, tem o interesse do Lanús. Isso vai acontecer. Mas não vai chegar aqui e não vai tirar por dinheiro de pinga. A associação do Curitiba, claro, tinha todas as dívidas. Tinha todo o trabalho. A SAF trabalha com um orçamento que foi combinado em reunião em dezembro pelos cinco membros. Os quatro da Tricorp e mais o conselheiro da associação, o Wilson Ribeiro de Andrade. O planejamento foi desenhado para o ano de 2024. Eles sabem o que eles vão investir, quanto eles podem gastar e como eles devem seguir. Isso é um trabalho profissional e as SAF vieram no Brasil para tirar esse amadorismo das associações em muitos e muitos casos. E a SAF está cumprindo com o que prometeu e cumprindo com o planejamento que foi estipulado. Está de parabéns até agora no começo do trabalho. Se vai dar certo ou não, já falei muito aqui no microfone. Pode ser que não dê certo. Mas pelo menos seguiu um planejamento à risca do início, com início, meio e fim. Ale, eu acho inclusive que é uma oportunidade muito boa da gente esclarecer algumas situações em relação ao Marcelino Moreno. A primeira delas é sobre essa lenda de que ele não teria vontade de continuar no Curitiba, de que ele gostaria de sair do clube. As coisas não são exatamente assim que acontecem. Isso surgiu a partir do momento em que a esposa do jogador acabou colocando nas suas redes sociais uma intenção de voltar para a Argentina. Principalmente no ano passado, quando o Marcelino Moreno acabou recebendo uma proposta do Racing. E aí ela deixou muito claro que a vontade dela era retornar ao seu país. E desde então, todo mundo fala que o Marcelino Moreno está descontente aqui no Curitiba. Mas a gente, dentro de campo, não viu em nenhum momento uma queda de rendimento do Marcelino Moreno na reta final do Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário. Em algumas partidas, o Marcelino Moreno foi o único atleta que conseguiu ter um certo destaque nesse time do Coxa. E aí o pessoal fala, ah não, mas ele gostaria de sair. Olha, o que eu tenho de informação é que realmente a família do Marcelino teria uma preferência em estar voltando para o seu país natal. Natural. Inclusive esse foi um dos fatores que fez com que o jogador saísse dos Estados Unidos e viesse para o Brasil. Para o sul do país, onde ele estaria mais perto da Argentina. E aí se fala muito em relação a isso. Mas o Marcelino Moreno em nenhum momento colocou o Curitiba contra a parede. Disse que a sua intenção era deixar o clube. Até porque ele teve proposta de outros clubes do Brasil. Ele teve sondagens e contato de Cruzeiro, do Botafogo, do Corinthians. Em nenhum momento o Marcelino Moreno forçou nenhuma saída do clube. Nada em relação a isso. Então, essa história de que ele está querendo sair, ele vai jogar de má vontade, eu não acredito. O Curitiba também não. Muito pelo comportamento do Marcelino Moreno. Tanto na prática, o que foi no segundo turno do Brasileirão. Porque ele tinha uma proposta no mês de junho para deixar o coxa e se transferir para o futebol argentino. E acabou não acontecendo. O Curitiba comprou os 50% que tinha em contrato ali. Que tinha direito de comprar junto ao Atlanta. E aí acabou não dando certo essa transferência para o Racing. E agora vem o Lanús. Claro, a esposa dele tem essa vontade, já declarou. Tudo bem, mas o Marcelino Moreno nunca demonstrou má vontade em jogar aqui no coxa. E outra questão... E aí, não só a questão aqui da esposa, é claro. Tem todo o desejo pessoal, mas é isso. Tem vínculo. O Marcelino está sendo profissional. O Marcelino nunca, como você bem esposa, e a gente pôde acompanhar nas partidas. Nunca deixou a desejar como jogador do Curitiba. Nunca fez corpo mole e tudo mais. E é isso. Os times sabem que o Marcelino tem um valor. Se querem tanto assim, se faz tanta diferença assim, tem que pagar. Tem que arrumar alguma solução para tirar ele do Curitiba. Opinião da galera por aqui. O Jean-Carlo Vieira dizendo que o Moreno joga muito. Não pode sair do Curitiba. Opinião também aqui pelo nosso WhatsApp. Participando com a gente. Peraí que agora eu me perdi aqui, turma. No quê? Nas mensagens? O Mauro Sérgio Passos, participando pelo WhatsApp. Final do telefone 4589. 15 milhões é troco no futebol. 50 milhões no mínimo. Moreno vai arrebentar na Série B. Como falei, 15 milhões para o futebol é troco. É pela idade. E deixa eu aproveitar o momento de abraços aqui. O Linhares não está aqui, mas eu recebi uma mensagem do Carlos Pacheco. E ele falou que concordava comigo no comentário sobre o Marcelino Moreno. Então um abraço. E eu também concordo comigo mesmo. E você? Então obrigado, Carlos Pacheco, pela audiência. Um grande abraço. E inclusive, Rogério, para a gente finalizar esse bloco, a Andrea Duarte pergunta da situação do Slimane. Como é que está o Slimane? Postou foto? Ainda está no exterior? Fala para ela mandar uma mensagem para mim, pelo WhatsApp, porque eu falo para ela. Então, em relação ao Slimane, ele fica fora das primeiras rodadas do Campeonato Paranaense. Isso porque o jogador foi convocado para defender a seleção da Argélia na Copa das Nações Africanas. E o campeonato começa agora, dia 11, e o Paranaense no dia 17. Então são datas muito próximas. Se a Argélia não conseguir avançar da primeira fase, o Slimane perde duas partidas. Isso já é confirmado. As duas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense, o Slimane fica fora. Se a Argélia for avançando e for até as fases finais, ele pode ficar fora até oito rodadas do Campeonato Paranaense. E aí ele só retornaria para a reta final ali do primeiro turno. Ele poderia, ele voltaria a Curitiba, estaria apto a jogar na nona rodada contra o Maringá no Couto Pereira, e o jogo sequente também, que aí é o Atlético Paranaense. Aí é o Clássico Atletiba, também no Couto, na décima rodada. Então o Slimane, ele já tem ali, ele já está de fora dessa pré-temporada do Coritiba, que inicia no próximo sábado, dia 6, e das duas primeiras rodadas do Paranaense. Aí a gente vai ver ali como vai ser o desempenho da seleção argelina, e dependendo disso, ele pode ficar de fora de até oito ou nove rodadas, depende de como chegar, né, e de como a comissão técnica do Coritiba vai fazer, mas ele pode ficar de fora de até oito ou nove rodadas, caso a Argélia avance para as fases finais da Copa das Nações Africanas. Ou seja, torcida coxa, zicando a Argélia. É, torcendo contra o Slimane, né? É mais ou menos por aí, né? Outra seleção da Argélia, né? Não, mas assim, eu acho que tudo bem. Deixa ele ser campeão para voltar com moral, para fazer uma grande Série B. O Paranaense, vai ter Edu, vai ter outros jogadores, o Ebert, o Guto tem que experimentar mesmo. Então o fato de não ter o Slimane nas primeiras rodadas é tão prejudicial assim para o Coritiba, eu não acho, não vejo dessa forma. Tem a opinião aqui do Rafael Fink, para ele não existe isso de preferência. Eu duvido que se o Moreno receber uma proposta forte para ir para a Arábia, a mulher dele não vai para lá sorrindo. É, claro, mas é daí questão financeira, né? Tudo bem. Se o bate-pronto do Qatar ou de Riad me ligar, falar, ó, vem cá que tem uns três camelos para você aqui, tem uma proposta financeira grande. Pô, não é? Não é? Você não iria? Você entendeu? Depende de quanto... Eu coloco uma condição, eu coloco uma condição. Eu só vou se eu puder levar o Liari Jr. Daí eu estou indo. Depois dessa, eu vou puxar o saco do Liari Jr. Eu troco os camelos pelo Liari Jr. Meu, nem quando o Liari Jr. não está aqui, ele perde a chance de puxar o saco. É, puxa o saco demais.